Você tá é doido Até a noite Essa moto tá linda e chave demais Olha isso aqui Então bora pro vídeo De como deixar a moto chave demais Passo a passo Perca nada não que o trem vai ficar top Frente aqui pintei de prata Se eu não me engano gastei só 30 reais Deixei a moto bem mais estilosa Se você tá procurando um vídeo De como deixar a moto chave Você achou Então bora lá pessoal Falar um pouco dessa moto aí Que é a minha Como deixar ela chave Com pouco dinheiro Tá bom Já acompanha o vídeo todo Vai ter dica bacana no vídeo todo Inclusive a fase inicial Que é lavando ela Aquele videozinho bem rápido Pra distrair a cabeça Que é bom demais Ver a sujeira descendo Então bora pro vídeo O vídeo começa agora Vem aqui meu Meu tá com vergonha Vem iniciar o vídeo Vem Vem princesa Se você quer Já vou falar logo o vídeo aqui Deixar sua moto chave Sua moto linda Calma, calma, calma Que nós vamos começar a deixar ela chave Calma, calma, calma Primeiro passo Vai ser lavar Vamos lavar ela devagarzinho Vou mostrar Rapidão Só os detalhes top Da lavagem Pra vocês Tá bom E depois que a gente trocou O que a gente vai pôr E como deixar a moto chave Com pouco dinheiro Então bora lá pra lavagem Jogo rápido O videozinho vai passar rapidinho Que eu quero deixar ela Naquele jeito Primeiro passo aí Tô com um shampoo aqui Automotivo neutro Vamos jogar um pouquinho aqui Só fazer uma espuma Joguei esse pouquinho Que vai na moto Corre, corre Tá desperdiçando a água Fazer bastante espuma Fazer um balde cheio De espuma Fechei a mangueira Rapidão Fechando, tá? Fechei Agora eu vou jogar Nela seca Tá? Na moto seca A moto já tá com o motor frio Vou jogar nela todinha Ó Ó Velho Esse fundo comido É lindo demais E a sujeira descendo Ó Você tá é doido Então isso aqui Chama pré-lavagem Tá? Vou deixar ela aqui Ó Cinco minutinhos Com esse sabão Patente neutro Tá? Agindo aí Depois vem enxago E vou ensabuar de novo E limpando Parte por parte Tá ali o sabãozinho Bem comum Tá? Mas fica bom Aqui é bagunça De reforma Ó gente Lembrando Dei vontade agora Minha casa já teve piscina Aqui era o beiral da piscina Só que Enterrou a piscina Já tava prontinha Eu nem conheci Porque Eu era bebê Vou ligar a torneira E correr pra cá Pra não desperdiçar água Agora o primeiro enxago Olha que coisa linda Ver a sujeira descendo É doido O véio satisfatório demais Dá um grau assim Ó Eu greio o sabão No motor O pincelzinho já tá aqui Ó Nos cantos Nos cantinhos Pessoal fazer depois um vídeo aí Dando uma lavagem mais profissional Na moto Tá? Tem um vídeo aí lavando com A moto com produto Que a gente tem em casa Tá? Tipo detergente Essas coisas Vou fazer depois Uma lavagem mais profissionalzinha Pra vocês E gente Ô O trem bom Tá em casa aqui De boa Dando um grauzinho na moto De férias Da facul E ó Vamos empenhar nos vídeos aí Viu? Cada dia mais Melhoramos os vídeos pra vocês Se vocês já tiveram sugestão de vídeo Já diz aí Que a gente faz Vamos limpar aqui os cantinhos E tudo Viu? E por fim O último enxágue Já lavei a roda traseira Dianteira E motor Lavo separado Depois a última parte Ó Cê tá doido Vai ficar Cheirosa 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 Já vai pegando a visão De como a bicha tá ficando Vamos pra um detalhe Muito importante Aqui agora Que é o pretinho No pneu Esse aqui Tá a base de groselha Vocês vão ver a diferença aí Como é que dá Uma visão Na moto Mexidinha de lei Vou abrir ele aqui Sem base um negócio desse A moto tem que tá limpa Pra ficar chave Viu pessoal Então bora lá Porque a gente colocou De peça nela Bora ver a diferença Cê tá doido Isso aqui ilumina Demais a noite Bicho Estaca demais Vou dar duas de mãos Tá bom? Olha isso aqui Se liga Tô tirando a pasta aqui Dá pra vocês verem Pra dar aquele brilho Aquele brilho intenso Sai aqui Olha isso aqui Então Vamos deixar a moto chave Vamos lá Vocês já viram aí Eu lavando ela Olha o pretinho Olha o brilho que dá A diferença Né meu? Vem cá moça Vem cá mocinha Rueira Pessoal Bora lá Uma coisa que tem Que ter na 160 Não tem jeito Hoje em dia Isso aqui ó Pisca de LED Cê tá doido Bicho é lindo demais No final do vídeo Vai ter vídeo dele Tá bom? Piscando aí A noite A noite não Filmei ali no escuro Ficou top Tá? Tem também Como montar o retrovisor Tem tudo aí no canal Então já se inscreva Tem mais projeto Nessa frente aqui Vamos trocar de frente Daqui uns dias Mas bora lá Então Seta de LED Tem que ter Tá bom? Fica linda demais Na moto Outra coisa Retrovisor da F8 Então pessoal Aviso rápido aí Retrovisor da F8 No precinho RBG Original Então gente Sobre retrovisor Seta da CBTUIS Estou vendo na minha região Tá? Tô pensando em vender também Por aqui pelo canal Então já siga aqui no Insta Melhor preço Preço melhor que mercado livre Tá bom? E logo mais Vamos vender pezinho da PCX Certo? Tá que isso aqui não tá lacrado Isso aqui Tá só pra não tirar foto Mais baixa Esse aqui eu abaixei Tem vídeo no canal também De como abaixar ele Tá? O que mais? Isso aqui ó Cortar o fundo da moto A traseira da moto Aqui foi só no grau Tá? Outra coisa que nós colocamos Foi o som de reis Além de ficar bonito Protege demais a moto Olha quem sai no vídeo aqui Todo vídeo nosso Tá? Esse fundo tem que cortar Não tem jeito gente Nem que você não é do grau Corta esse fundo Outra coisa que nas Onda nova aí não vem Guidon Pra trás Gente com a suspensão Tem aqui Ligar o pisca do LED Tá bom? Top demais Tem também aqui Um LEDzão Bem forte Tem vídeo também desse LED Que é perfeito Corte perfeito Para a lama pessoal Troquei também Tá? Frente aqui Pintei de prata Se eu não me engano Gastei só 30 reais Deixei a moto Bem mais estilosa Vem cá Tivei Vixe Fiquei com medo Do carro atropelar meu Meu Deus do céu Adesivo pessoal Usa alguns Tá? Inclusive esse Osascote aqui Que foi o mais top Que eu coloquei Lindo demais Dá conta Véi Cê tá Deixei a moto Chave demais Outra coisa que eu fiz Foi pintar o bacalhau De chumbo Um chumbo Bem bonito Bem Dá um brilho Excelente Tá? No brilho Pintei os aros Também de preto Preto Black Pian Tá? E olha isso aqui Lindo Mas o que não pode faltar Gente Mesmo É o retrovisor baixo E a seta da CB Twister Tá bom? E tá aí Se você gostou Já se inscreva Gente Tem muito projeto Na moto Tá tendo muito Conteúdo novo Vamos botar Lascando os conteúdos Tá bom? E é isso aí Vou deixar um vídeo top No finalzinho Pra vocês Além do meu Instagram Que eu vou deixar aqui agora Vou deixar um vídeo top Sobre escape Vou fazer o vídeo Do escape mais top Não Vou trazer pra vocês O vídeo do escape mais top Tá? Que a gente já colocou na moto Então é isso aí Só pra finalizar o vídeo Pessoal Vem aqui sentar com a tentada Sossegue a minha E tá ali a moto E é isso aí gente A gente gosta de dar o grau na moto Tendo que dar o grau mesmo Tendo que gastar Sei que nossos pais aí O nosso bolso também não gosta Né? Mas é isso A moto tá ali do outro lado Filma aqui pra vocês E até o próximo vídeo Tamo junto Daniel Bestona Olá motoca